E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui de Insoundmind Vamos continuar aqui, galera Batemos a meta, hein? Batemos a meta de 500 inscritos no canal, cara Muito obrigado aí, galera Vambora, mano Queria agradecer a todo mundo, mas já fiz o vídeo agradecendo Eita porra Eu já fiz o vídeo agradecendo vocês aí, mano Muito obrigado aí, e porra Eita porra Bom, como eu tava falando Nossa, mano, cheio de caixão aqui, mano Como eu tava falando, galera Muito obrigado por terem inscrito aí no canal, mano Cada um de vocês faz uma diferença fudida Bora continuar aqui nossa história Cara, esse jogo tá ficando cada vez mais viajado, galera Tá ficando cada vez pior esse jogo Caralho Uai Eita porra Eita porra Que eu ativei a cripta Tá, pula aqui Nossa, mano Que lugar bizarro, hein Eu não posso carregar tanto de armazenamento Beleza Vambora Não tem mais nada aqui não Nada Simbora, galera Ai, caralho Cachão Porra Que susto, cara Nossa, cara Cara, quem é essa mulher falando comigo Aparecendo Quem será que é ela Ai, inimigo 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 Nossa Deu uma travada Caralho, mano Que susto, cara Deu uma travadinha, cara Olha essa merda Ai, 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 ai Cai na água de novo Ai, ai, ai Vou subir Vambora 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 Ae, foi Vamos tomar um remedinho Pra encher a vida Vambora Sabe como Sirena Hum Tem gosto de xarope De tosse Personai Vamos botar a máscara Pra andar na água Nossa Aqui eu vou só usar a máscara Vou passar direto Nossa cara Esse jogo cara Esse jogo me surpreende a cada Ih vai vir inimigo aqui Ai caralho Mano Que susto cara Beleza Como é que eu passo pra cá Ah Ih mano Morreu Nossa senhora Acho que é pra cá Não é pra cá Tá fechado É pra cá então Vambora O que que tá faltando Tá faltando um código Pra abrir aquele bunker lá Secreto Fudeu Tem que achar os fusíveis da cripta Uai E caralho O espírito acendeu pra mim Ela ligou pra mim O espírito ligou a parada pra mim Ela disse que não tinha tempo pra ficar procurando Vá para o topo da torre de rádio Essa é a última torre de rádio que falta Será que eu já peguei todas as Os fragmentos do Lucas Dentro da floresta Hum mano Faltam cinco Cara Vou procurar isso depois cara Procurar com mais calma isso Beleza Tem que subir Vamos dar uma olhada aqui antes Aham Aham E que eu liguei aqui E que ligou Ligou aqui Ligou a torre Ah Alguma coisa ligou né Let's go see Ah Tá ligado Tem um elevador ligado aqui Provavelmente Nossa Tá tão calmo aqui Calmo demais aqui mano Você não está tudo aqui hoje Você está olhando muito Você está olhando muito Estou olhando muito Sim Eu me desculpe É que você está com essa criança Tânia, certo? Eu me desculpe Olá 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 Você me ouve? Você me ouve? Meu nome é Rosemary James Eu preciso da sua ajuda Lucas, tudo está tudo bem? Quem é essa mulher Quem é essa mulher, cara? Quem é essa Rosemary? Nossa, que visão Vambora Bom Agora falta descobrir A próxima senha, né? Vamos lá Zero Ih Ah, pera Que é zero Zero Nine Five One Zero One Two Four Seven Three Zero One Two Three Um Quatro Sete Nove Velho O número da senha Caralho, mano Agora a gente tem que voltar pro bunker Um Um Vai rolar treta, mano Um, quatro, sete, nove Vambora, galera Vamos embora Ih, mano, o Snipe Abre Ai Ai, me empurrou Tá fechado É pra cá mesmo Filho da puta Corre, mano, corre Filho da puta Ai Não, pra cá não tem nada Eu vou correr Vou correr pro mundo Acho que eu consegui fugir dele, mano Consegui fugir dele Caramba, cara Oh, aqui tem um sinal Oh, aqui tem um sinal Oh, aqui tem um sinal Há só muito que eu posso cair Quando eu finalmente consegui voltar para a base Eles não me acreditavam Eles me chamaram de todos os nomes Estão loucos, em particular Como eles me esperavam para explicar o que aconteceu lá? Eu vi o que eu vi Quem poderia chegar a essa coisa? Eu sei que eu posso ver aquele look na sua face de novo Mas Deixe-me terminar Tadinho, mano O Lucas estava meio doido já Bom, a gente tem que achar os outros, cara Vai ficar faltando... Ele lá Ele lá, e aí, e aí Vai ficar faltando três agora Quatro agora Os fragmentos Das conversas do Lucas Vamos voltar e vamos dar uma olhada por aqui Opa, tem mais um aqui, ó Nossa, mas está um perto do outro assim Há uma outra pessoa com uma experiência similar à minha Um P.O.W. camp que apareceu em uma base fora do azul Ele me disse que ele se acordou um dia com um fúmulo fúmulo E um diabo na terra Que lhe deu uma chance de escapar O que a coisa mais louca foi Ele disse que ele ouviu mim Ouviu minha voz Em sua cabeça Calei para ajuda Eles não acreditam ele E ele não conseguiu Ele não conseguiu Há um Ele não conseguiu Há um 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 Embora, mano Bom, está faltando três agora, né? Acho que a gente vai achar esses todos no meio do caminho Coisas que a gente só não tinha achado antes A gente acha hoje Será que não tem mais nada pra cá? Hum, comida Nossa, sai daqui, mano Pra ele não me achar Eu vou dar mais uma explorada Aqui tem um que eu já peguei Um sinal Ih, mano Ele consegue seguir o rádio, cara Tinha me esquecido disso, cara Ele meio que consegue seguir a onda do rádio, né? Eu vou ter que procurar os outros acampamentos Opa Esses containers aqui Tem um Tem um rádio aqui Como que eu abro isso? Mano, olha ele aqui, cara Eu posso abrir por aqui A parada da carga perdida Como é que eu abro, cara? Não está funcionando Que estranho Por onde que eu abro isso aqui? Será que não tem uma outra entrada aqui? Putz, acho que não abre Opa, peraí Não, não funciona, não Acho que é Ah, será que se eu fizer ele atirar aqui Eu consigo abrir esse negócio? Não abre, não Não abre, não Não abre, não, mano Eu vou embora Eu vou embora porque não deu certo não É напр Eu vou ver Estou atingindo frequentemente. Simbora, corre Ih, mano, vai dar merda de novo aqui, ó Um pouco de... Ah, isso aqui é velho Ai, filho da puta Um, quatro, sete, nove Vambora que eu já sei a 100, otário Aê Se fodeu Não vai atirar em mim, otário Nossa, ele foi embora Cara, é o seguinte Tomara que a gente ache o resto das gravações aqui, né Eu acho que a gente vai encontrar, não é possível Ok, tô ligando a luz do lugar Cadê, 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 cadê Ih, mano, tem um computador aqui, cara Eu acho que pra achar Eu acho que eu vou ter que achar todas as conversas do Lucas na floresta Tipo, todas Pra poder continuar Eu acho que a gente vai ter que achar todas as conversas do Lucas na floresta Eu acho que tem algo a ver com ela Hum Então aqui era onde eles estavam fazendo esse remédio que deixava os outros malucos Que deixou o Max maluco, que deixou o... Provavelmente o Lucas também, né O Lucas também, né Onde está ele? Eu acho que o que é acontecendo A cada um dos, a velocidade de segurança É, não é mais que outros podemos fazer, mas continuar a pesquisar Hã? Lá? Eu, eu tô ouvindo voces. Do rádio. São as voces das pessoas que foram afetadas com a Agente Raine? O que acontecerá se eu falar de volta? Vamos só um pouquinho... Vamos andar mais um pouquinho aqui Antes da gente encerrar Abre aqui Vamos ver o que está escrito aqui O que é muito mais do que o que nós acreditamos ser O original purpose é apenas um side-effect O verdadeiro potencial Lies com a conexão com o coletivo Unconscious Esse tipo de metafísica Repository de conhecimento e experiência Acumulado por gerações de existência E hereditado por todos os seres humanos Após o seu birth Mas, como a criança já sabe 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 Por que muitas pessoas Há medo de ter medo De snakes Caramba Porra, cara Essa deve ser aquela mulher Que aparece pra gente De vez em quando Em forma de distorção Com certeza é ela, mano Vamos ver aqui Agent Rainbow Nessa vez, ela transforma a gente A gente afetada por ela Em uma torre de radio Na torre de radio Transmite e receita A conhecimento e experiências Para o coletivo Unconscious A gente que eu falo Através com a radio Eles foram capazes de descrever para mim em detalhes lugares que nunca foram. E pessoas que nunca conheciam. É como eles têm o internet dentro de suas headas. E eles estão constantemente uploadando e downloadando informações. É suficiente para levar alguém fora de suas mentes. Cara... Aquela torre lá, será que é o Lucas? Aquele Sniper lá fora? É muito provável que ele seja o próprio Lucas, né? É meio óbvio. Bom, vamos ver os dois últimos PCs aqui, né? Antes de ir embora... Opa! Rosemary, você não pode estar falando sério. Essa é a sua realização mais importante. A nossa realização mais importante. Nosso trabalho com agente arco-íris pode mudar o curso da humanidade. Você quer escondê-lo? E você quer sabotar a sua própria carreira? Tudo bem. Mas você não pode levar todo mundo junto para o buraco. Ash Holm. Atenção, staff. Eu estou invocando uma política de não-talk sobre qualquer e qualquer informação relacionada com as nossas descobrências recentes. Até que nós compreendemos completamente o nível da influência do Agente Rainbow e a influência da humanidade e suas implicações. Releasing essas informações para uma revisão formal é completamente irresponsável. RJ. Ok. Beleza, mano. Ih, caralho. Meier. É aquela empresa lá, mano. É a mesma empresa da... Meu Deus do céu. Bora. Vai faltar só isso aqui. Ok. Ah, a mulher está mudando de ideia a cada momento. Eu não posso carregar tanta armadura. O que será que está dando de errado? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, mano. Uma sala aqui. Beleza. Tem um papel aqui. Tem remédio aqui. Vitalix. Munição. Vamos ver o papel. Hum. Escritório de Inteligência Central. Quartel General do Comandante-Chefe. Washington DC. Confidencial. Comandante-chefe. Tem força. Unidos. Coronel Adam Kling. Comandante da base de Ford Sonder. Assunto mudança no manual do operador do cadarro antiaéreo. Devido a repetidas falhas mecânicas no sistema. Blá, blá, blá. Caso de falha desliga energia. A proximidade de antena usando dispositivo de padrão. Liga-se também o problema do cadar. Seu dispositivo de rádio e mídia no disco. Ok. Quando o álbum estiver em sua mira, pressiona o botão vermelho no disparo do console dedicado. Replicas para cada álbum. Deve ser uma cuidado especial para não mirar a antena do radar. Para qualquer torre de rádio. Ou ter equipamento de rádio de grande escala próximo. Uma vez que o sinal de rádio conflituosos podem causar interferência eletromagnética. Beleza. Será que isso é uma arma que a gente vai usar? Atenção a todos os funcionários. Evido a uma clara violação da nossa política de segurança e informação, o período de Rosemary James como gerente de projeto da meia chegou ao fim. A partir de hoje vocês esconderão diretamente o Sr. Ashon. O sucesso e a segurança dessa pesquisa depende da sua descrição. E deve saberemos com o que Rosemary estava falando. Caralho, mano. Beleza. Eu estou assustado. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mano. Não. No próximo vídeo a gente abre essa porta aqui e passa daqui. Beleza. Falou galerinha. E talvez no próximo vídeo a gente vai atrás dos três fragmentos que estão faltando na floresta. Beleza. Beleza. Então obrigado por terem dado like e assistido o vídeo aí. E porra, comenta aí galera. Falou. Tchau.